Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar os meus kits de Natal, os tão esperados kits, né, já tem um mês eu acho que eu tô prometendo para vocês que vou vir aqui mostrar, mas por conta da correria, né, correndo atrás aí de embalagem, de produtos, para estar montando kits, eu acabei não mostrando e já tem umas duas semanas que eu tô divulgando esses presentes, né, que eu terminei aqui a montagem desses presentes, então todos os dias tá saindo algum. Saiu um, dois, três presentes aí no dia, então já saiu várias coisas, aqui tava bem cheinho de sacolas, né, de kits, e aí eu acabei não mostrando, hoje eu já vendi alguns kits, a cliente me pagou e eu tenho que entregar, e aí vai ficar mais vazio do que já tá, então eu falei, vou vir correndo aqui gravar para o pessoal, porque mesmo sendo poucos presentes, eu tenho certeza que alguma ideia você vai tirar aí desse vídeo hoje para montar os seus presentes aí para o Natal, tá bom? A gente tá no começo de dezembro, ainda dá tempo de montar muitos kits e vender muitos kits, então bora lá, tá pessoal? Hoje eu tô aqui para inspirar você e mostrar os kits que eu tenho aqui montados, quais foram as minhas ideias aí para esse Natal, tá certo? Então bora lá, vou começar pelos kits femininos, tá? Eu tenho aqui essa sacolinha Natura, os meus kits, gente, a maioria já embrulhei, por quê? Para não tomar poeira, tá bom? E para ficar de fácil acesso aqui, eu vendi, já pego a sacolinha pronta e saio para entregar. Alguns estão sem sacola, mas esses aqui eu só coloco na sacola crua mesmo e entrego, tá? Agora, os produtos que eu não embalei assim, eu coloco na sacola assim o produto e aí eu só pego a sacola prontinha para presentear aqui e saio para entrega. Então, para mim, facilita muitíssimo, né? Porque não tomam poeira e já fica pronto para eu entregar e essa é uma dica aqui para você também, tá? Então, eu vou mostrando os kits e vou colocar aí na edição do vídeo as fotos dos kits que estão dentro das sacolas para vocês verem, tá bom? Então, eu tenho aqui essa sacola da Natura, ó, eu coloquei a folha seda e os produtos, é um kit de castanha, ele tem um creme de mão e um sabonete em barra, tá? E aí, na divulgação, é outra sacolinha, mas eu usei essa aqui que eu tinha. Essa foto do kit, na verdade, ela já é meio antiga, ela é do dia das mães, se não me engano. Mas eu estou usando porque eu achei que ficou linda essa foto, tá, gente? Porém, o kit que está aqui dentro é esse mesmo aí da foto, só muda mesmo a sacolinha da Natura, tá? E esse kit eu vendo aqui a R$29,90, que é o preço que ele veio aí para os clientes no catálogo da Natura, tá? Aqui atrás dele, eu tenho essa caixinha que ela veio aí com o kit Encanto Irresistível e Poderosa, é o hidratante 200ml e um creminho de mãos do pequeno. Eu tinha dois kits desse, ó, um já saiu ontem, domingo, então, hoje segunda-feira, estou mostrando aqui para vocês, ficou um, tá? Eu só coloquei os produtos aqui dentro da caixinha mesmo, tá? E aí, depois eu coloco na sacolinha com folha seda, fica uma graça para presentear, vou deixar a foto aí para vocês verem também de que produtos eu estou falando, tá? Esse aqui eu já postei lá no Instagram, quem me segue por lá já viu. Eu montei dois kits, era um, era um kit Carité da Eudora, que eu tinha aqui parado já tem um tempo, esses produtinhos eles não estão saindo, assim, já tem bastante tempo que eu estou divulgando. E aí, eu desmembrei o kit e montei esses dois, ó, aqui é hidratante 75ml para o corpo, com sabonete castanha da Eudora, coloquei assim na banheirinha de acrílico. Essa banheirinha eu compro na Shopee, tá, gente? A maioria das minhas embalagens, sacolas, eu compro tudo pela Shopee, porque eu moro em cidade pequena, aqui onde eu moro, as embalagens elas são meio caras, tá? Então, eu dou preferência a comprar pela internet. Esse lacinho eu compro na loja de um real, cada dez lacinhos sai um real aqui na cidade onde eu moro, tá? Esse saquinho é daqui também, só a banheirinha aqui não, ela é da Shopee, tá? E aí, gente, ó, 25 reais cada kitzinho desse, tá? Esse aqui é com sabonete líquido corporal e sabonete em barra, eu montei assim no saquinho as lembrancinhas. Esse aqui, na sacola da Avon, eu montei assim, na sacolinha pequena aí de presente da Avon, e dentro dele, vou deixar a foto aí pra vocês, tem um kit erva doce que eu ganhei de brinde na minha última caixa da Avon, que eu abri aí junto com vocês. É um creme pro corpo e um creme de mãos, e eu tô vendendo aqui a R$19,90 esse kit, que eu ganhei de brinde aí da Avon por fidelidade, tá? Esse kit aqui, eu também já mostrei pra vocês, postei na comunidade aí do YouTube, postei no Instagram, eu montei ele nessa caixinha da Jequiti, que eu ganhei aí de brinde, nos meus pedidos da Jequiti, é uma caixinha de esmaltes, né, de maquiagem da Jequiti, ó, e aí eu coloquei assim com a folha seda, uma bucha de banho, um hidratante, 100ml, nude autoral da Eudora, e um sabonetinho castanha da Eudora, assim no saquinho, tô vendendo a R$29,90, gente. Aqui eu tenho essa sacola, eu vou deixando as fotos aí pra vocês verem, é um kit de algodão da Natura, com hidratante e sabonete, tô vendendo a R$25,00. Esse cachepô aqui, eu montei com dois sabonetes Natura Macadâmia, uma bucha de banho e um sabonete líquido pro corpo da Avon, glamurosa e cativante, de 200ml, e ficou assim, eu tô vendendo aqui a R$35,00. Esses dois aqui, são duas sacolas iguais, que eu montei assim, com laço, meio adesivo, eu já ensinei pra vocês a fazer esse tipo de embalagem pra presente aqui, dentro tem a folha seda, né, e os dois são iguais. Esse é o kit cativante, glamurosa e cativante da Avon, com hidratante e sabonete líquido pro corpo, eu tô vendendo a R$36,90. Esse, com folha seda e lacinho cinza, é um kit da Natura Ecos, ele vem com creme de mão e caixa com dois sabonetes, tô vendendo a R$29,90. E esse aqui, eu até postei pra vocês aí na comunidade do YouTube, postei no Instagram também, ó, é o creme de mãos, delicada e romântica, flor de algodão da Avon, que eu peguei num preço super bacana, pra você que não tem costume de assistir abertura de caixa, eu mostrei na caixa da Avon, com código e tudo pra vocês aproveitarem, porque o preço desse creme de mão tava muito bom, e aí eu montei dois kits iguais, desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó, a caixinha de papelão, sou eu quem faço essa caixinha, já ensinei aqui no canal também o passo a passo, ó, eu faço ela com papelão, e coloquei um sabonete Natura, macadâmia e a toalhinha lavabo, que eu embrulho assim, já ensinei também pra vocês aqui como é que eu enrolo essa toalhinha. Esse kit, como ficou bem baratinho aí pra eu montar, eu coloquei o valor dele de R$19,90 e já vendi os dois, esse aqui já está vendido, e o outro eu já entreguei também pra uma cliente, tá, gente? Eu tô apaixonada, né? Achei maravilhoso e as clientes também amaram, o pessoal perguntou bastante, mas daí vender mesmo, eu já vendi aí os dois. Só me arrependi de não ter pegado mais creme de mão, né? Porque saiu num preço bem bacana, tá, gente? E aí, aqui embaixo, kit infantil, eu só tenho esses três, o restante já saiu desde a semana passada até hoje, tá, gente? Esse aqui é um da Mini, vou deixar a foto aí pra vocês, eu tô vendendo a R$32,90. E esse aqui que eu fiz com o hidratante Naturé, sabonete em barra e buchinha de banho, ó, eu montei um verdinho, né? Combinando aí com os sabonetes que veio, e o outro azul. Eu tô vendendo a R$30,00, tá? Eu peguei o hidratante num preço maravilhoso, assim, sabonete e buchinha, montei na caixinha. Um eu fiz com a caixinha de sabonetes na Acadâmia, da Natura, e o outro eu fiz na caixinha da Jequiti, igual a esse aqui, ó. Só que eu encapei a caixinha com folha seda da Natura, daí ficou assim, coloridinho. R$30,00 cada um. E essas sacolas, que estão aqui todas já prontinhas, com seda e laço, são kits masculinos, que eu também já vendi quase todos, ó, ficaram só quatro. Eu tenho dois kits Kayak, vou deixar passando aí, tenho um kit Musk Marine, e tenho um kit Homem Essence. Então, são dois kits Kayak, um Natura Homem, e o outro é o Musk Marine, tá, gente? Foi o que me restou. E aí, eu já fiz compras, né? Aproveitei o dinheiro aí dos kits que estão saindo, pra comprar mais. Então, eu já comprei mais produtos aí, pra tá montando mais presentes, porque esse mês é um mês de correria, de trabalhar muito. Dá tempo de vender muito, pra quem ainda não montou nada, ou pra quem tem poucas opções, assim como eu, dá tempo de vender muito ainda, gente, tá? No final do mês aí, das vendas de Natal, eu venho em vídeo, falo pra vocês quantos kits eu vendi, e vocês vão ver que sai muito, né? Eu vim esse ano muito desanimada com as vendas, realmente foi um ano muito difícil. Porém, a gente tem que vestir o nosso melhor sorriso aí nesse mês de dezembro, e aproveitar as oportunidades de venda, gente, porque vende muito. Eu tô vendendo presente desde novembro já, tá? Tô vendendo produtos avulsos também, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá minha pronta entrega. Ignorem o barulho de fundo, tá, gente? Eu não tenho cachorro, não é aqui em casa, e eu só tenho agora pra gravar esse vídeo pra vocês, porque o meu dia hoje tá muito corrido, tá? E aí, vou mostrar então aqui, ó, o que eu tenho nesse momento, sendo que todos os dias tá saindo produtos, né? Todos os dias, e aí eu tenho aqui nesse momento a pronta entrega, ó, esses perfumes, alguns produtinhos, abelha rainha que chegou, eu coloquei ali atrás, ó, maquiagens, o que eu tenho é isso aqui. Hidratantes, ó, tudo que eu tô comprando de hidratante tá saindo, o pessoal tá procurando muito hidratante esse mês aqui, tá? Na pronta entrega, ó, creme de peso que chegou também, ó, tá aqui, tenho vários, se eu consigo mostrar, ó, tem bastante aí que chegou, né, e produtos também ali em cima, ó, tudo que tá chegando tá saindo, tá? Então as vendas estão maravilhosas, assim, desde o final do mês passado até hoje, né, e a tendência é ir melhorando aí nesse mês de dezembro. Meu cantinho de trabalho tá assim, ó, esses dias eu queria ter gravado pra vocês, eu arrumando, eu limpando tudo aqui, só que tava muita bagunça, eu fiquei morrendo de vergonha. Apesar que é a realidade do mês de dezembro, é correria mesmo, é bagunça mesmo, que a gente vai vendendo, não tem muito tempo pra ficar arrumando, né? Mas hoje tá assim, né, tá organizado, eu vou organizar os presentes depois que eu baguncei ali mostrando pra vocês, mas é isso, tá, gente? E aí, conforme der, eu vou aparecendo aqui pra vocês, mas realmente tá muito corrido, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, de ver os kits, a minha pronta entrega aqui, como é que tá o meu cantinho, tá? E se vocês tiverem sugestão, quiserem ver, né, alguma outra coisa, vocês vão me falando aí nos comentários, tá bom? Que eu vou lendo todos daqui. E vai chegando caixas, vou mostrando pra vocês, indico que vocês assistam aberturas de caixa, porque ajuda muito, né, sempre tem alguma dica pra ajudar você aí a aumentar suas vendas, ter alguma ideia nova aí pro seu negócio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje, beijinhos e até o próximo vídeo, tchau, tchau!